Delvane Almeida posta no seu Instagram essa foto, ele e João Vítor, com esse tanto de troféu. Uma dupla sensacional, onde Delvane e o Rebingdó que fizeram história. Classificou com duas senhas, ficou entre os 10 lá no Parque Palmeiras Soriano, depois ficou em 2º da Vaquejada da Cultura, depois se classificou em 10º no Parque Kwadu, foi campeão no Parque Manuel Camilo, já em seguida campeão no Parque Márcio Nogueira, também se classificou no Parque Evandro Gino, se classificou em várias vaquejadas. É um cavalo sensacional. E na esteira, que esteirou para ele no começo, foi ótimos animais, e um deles a Cinderela Brange, que esteirou muito bonito e às vezes salvou a dupla, porque se não fosse ela, não teria sido o Valeu, mas a dupla testada. Vários animais de esteira bateram para ele, uma dupla sensacional, a dupla nota 10. Comenta aí nos comentários se é a dupla que vocês mais gostam, é o Delvani Rebingdok e João Vito na Cinderela Brange, porque ele está muito bom mesmo no portal, em primeiro lugar ele está liderando e pode ser o campeão, mas ainda tem muitas vaquejadas pela frente, tem mais de 15 vaquejadas ou é 10. Ainda tem muito peso, uma bolhada sensacional. Ele só não conseguiu se classificar nessa última vaquejada no Parque AC, da Arena AC, e na vaquejada do Parque Ás Maria Galvão, onde ele não conseguiu bater AC. Então galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, vocês viram um monte de troféu que essa dupla conquistou. São grandes troféus que, não sei, nem se cabem na prateleira, né galera? Um monte de troféu desse, quem não queria um monte de troféu desse? É um sonho de todo mundo quem é vaqueiro, né? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus! Tchau!